Olá meus amores, tudo bem? Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020, nós vamos iniciar, certo? Nossa aula de matemática, tá bem? Vamos lá, segundo ano, preparados? Espero que sim. Gente, nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bem? Como revisão, certo? A tia Marcela passou uma atividade para vocês, mandou na agenda virtual, certo? Duas questões, não foi isso? Pronto, duas questões de matemática para vocês realizarem no caderno de vocês, certo? E para isso nós vamos iniciar com uma revisão, certo? Vamos iniciar com uma revisão e antes disso nós vamos fazer a correção, tá certo? Eu tenho certeza que vocês fizeram com a letrinha de vocês. Letra não precisa ser grande, tem que ser enviável para você enxergar, para nós enxergarmos bem direitinho, tá certo? Então vamos caprichar nessa letrinha, tá bem? Então, essas duas questões nós vamos responder agora, tá bem? Junto com vocês. Então, se você está assistindo essa aula, vai fazer a correção, você marca lá um Czinho que está corrigido, porque aí a gente vai ver que vocês assistiram a aula, prestaram atenção e fizeram a correção, bem direitinho, tá bem? Então vamos lá. Pegando o caderno de vocês, né, que vocês copiaram, fala o seguinte, a primeira questão, que horas cada relógio está marcando? Então vamos lá. Sabemos que o ponteiro pequeno, ele vai marcar as horas e o ponteiro grande, ele marca, né, isso, os minutos. Então, primeiro, que horas está marcando? Se você respondeu que está marcando 11 horas, certo? Está correto. Embaixo, que horas está marcando? 7 horas. Não é isso? Próximo, 4 horas e 2 horas, certo? Na segunda questão, agora é a sua vez de marcar nos relógios as horas pedidas. Então vamos lá, ele está pedindo para você marcar 8 horas. Então, ponteiro pequeno é no 8, não é isso? E o ponteiro maior é no 12, ok? 9 horas, ponteiro pequeno no 9 e o ponteiro grande no 12, certo? E 1 hora, ponteiro pequeno no 1 e o ponteiro grande no 12, ok? Está certo? Pronto, feita a nossa correção. Tia Marcela, eu trouxe para vocês, certo? Tia Marcela, eu trouxe para vocês um gráfico muito bom, certo? Porque quem ainda tem dúvida, chegou a hora de a gente esclarecer, certo? Tia Marcela falou para vocês e vai relembrar que isso aqui é o minuto e essas são as horas. Por isso que vocês têm que aprenderem, tá? Decorar os minutos para vocês nunca esquecerem. Tia Marcela, mas é muito número, eu vou ter que contar. Não, se você parar, certo? E ficar analisando, fazendo esse gráfico. Assim, uma dica. Eu sempre aprendo, não quer dizer que eu aprendo que é a mesma coisa que você. Não, mas a tia Marcela dá uma dica para vocês. Eu vou mandar esse gráfico, vou pedir para vocês realizarem no caderno de vocês, porque aí vocês vão decorar, tá bem? Fica bem mais fácil. Quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu era pequena, eu sempre escrevia, né? Porque aí é uma forma de você aprender ainda mais, tá bem? Ó, aqui, nesse gráfico, certo? Tá pedindo para você, tá pedindo não, ele tá marcando os minutos. Lembra que a tia Marcela fez? Que aqui é 5 e 5 minutos, ó, 5. Conta mais 5 aqui, mais 5, que dá justamente, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E fechou, tá certo? Então, vamos lá. Se colocar num, marca o quê? 1 hora ou 13 horas e 5 minutos, certo? 2 horas, 2 horas da tarde, que é a mesma coisa de 24 horas e 10 minutos, certo? 3 horas da tarde, que é a mesma coisa que 15 horas e 15 minutos. 4 horas, 4 horas da tarde, 16 horas, que dá 20 minutos. 5 horas da tarde, 17 horas e 25 minutos. 6 horas da tarde, 18 horas, que dá 30 minutos. 7 horas da noite, 7 horas da noite, 19 horas e 35 minutos. 8 horas da tarde, 8 horas da tarde, que é a mesma coisa de 24 minutos, que dá 40 minutos. 9 horas da noite, certo? 21 horas, que é a mesma coisa e 45 minutos, certo? 10 horas da noite, 10 horas da noite, 22 horas e 25 minutos. 10 horas da noite, 23 horas e 55 minutos. E por último, e finalizarmos, meio-dia, 12 horas e meia-noite, 24 horas. Lembrando, ah, eu me acordo, 6 e 20 da manhã. De onde foi que tirou esses 20? Que você vai lá olhar no relógio, analógico, o ponteiro grande vai estar no 4. Então, sabemos que é 20, certo? Tá bem? Então, sempre esses números aqui são os minutos, tá bem? Pronto. Vocês realizando esse gráfico aqui, vocês realizando esse gráfico, decorando, certo? Aprendendo os minutos, num instante vocês vão aprender as horas, nesse relógio no analógico, tá bem? Que a maioria das pessoas acaba usando esse relógio. Se você conseguir decorar todos esses minutos, pronto, não precisa de mais nada. É só comprar o relógio e colocar no curso que tá tudo certo, tá bem? Então, para atividade de casa, certo? A tia Marcela vai deixar vocês fazerem esse relógio analógico, tá bem? Esse relógio analógico contendo, certo, os minutos. Vou mandar um relógio com amostra pra vocês fazerem, mas se vocês já sabem, melhor ainda. Mesmo assim, a tia Marcela vai colocar na agenda virtual pra vocês realizarem esse relógio. E vou passar umas três perguntinhas, tá certo? Mas é muito rápido, muito fácil. Tá bem, meus amores? Um beijo!